Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Camila Miano, estou no Instagram todos os dias Camila Anderlani Miano, mostrando meu dia a dia, minha rotina, dando dicas de saúde e beleza. E no vídeo de hoje eu vou ensinar essa maquiagem, que é a maquiagem que eu sempre faço quando eu preciso sair usando todos os produtos que vocês encontram na loja Merlin Beauty. Se você ainda não segue o Instagram, só seguir eles pra ter acesso a todos os lançamentos e novidades. Então vamos lá, vamos aprender a fazer essa maquiagem fácil. Então vamos começar com esse tutorial de maquiagem, o primeiro de 2022. Vou começar colocando uma faixinha aqui no meu cabelo, esse aqui é da marca Oceane. Lá na Merlin Beauty vocês encontram toda a linha da marca Oceane. E é ótimo pra fazer skincare, é ótimo na hora de fazer a maquiagem, enfim. Bom, já tô com a minha pele limpa, tonificada, hidratada, já passei o protetor solar. Então o primeiro passo na hora de realizar a maquiagem é o primer. O primer que eu vou usar é o da Bruna Tavares, esse aqui é uma serinha. Então pra quem tem poros dilatados ele é sensacional. E essa maquiagem que eu vou fazer, vocês vão observar que não precisa ter muita habilidade. Maquiagem é treino, é prática, é todo dia você sentar na mesinha, olhar no espelho e fazer coisas novas e treinar e tentar, tá bom? Bom, primerzinho então, vou pegar aqui um pouquinho. Esse aqui ele é uma serinha, ele é bem consistente, então não precisa de muita quantidade. Vai, Lufi, obrigada. Ó, e o segredinho de primer é sempre dar batidinhas pressionando sobre a pele, principalmente onde tem maiores poros dilatados. No meu caso é aqui, região ao redor do nariz, no nariz e aqui no meu centro da testa. No meu dia a dia eu não tenho o hábito de usar a base, mas a minha pele tem bastante manchinha. Então uma base que eu gosto de usar no dia a dia, sem parecer que eu estou usando base, é essa VT Skin. A minha é na cor F30, ela fica perfeita na pele, ela é bem líquida. E essa base, ela foi feita principalmente pra pessoas utilizarem com a esponja. Eu gosto da Sister, da Mad Saad. E aí, ó, eu venho com a própria base. Dou umas esguichadinhas assim com a esponjinha, ó. Vou dando batidinhas. E já vou transferindo aqui do meio pras extremidades. Essa base, ela é super fluida. Ótima pra pele oleosa, ótima pra pele seca. Principalmente pele que tem bastante linha de expressão. É uma base super coringa. Pra quem não gosta de deixar com a cara rebocão, é uma ótima opção. Eu amo, amo, amo essa base. Ela mescla muito bem com a minha tonalidade de pele. Deixa uma película muito viciosa. Então, de verdade, pra quem gosta de base, não gosta de base. Essa é uma opção de base que eu tenho certeza que você vai apaixonar. Eu esqueci. Eu gosto sempre de aplicar um hidratante. Esse aqui é um lip oil da Maica, de melancia. Delicioso. Eu gosto sempre de estar hidratando os lábios antes de começar a fazer a maquiagem. Que assim, na hora de passar o batom, o lábio já tá hidratado, sem pelinha, sem nada. Corretivo. É o meu favorito da vida. Bruna Tavares. Não tem nenhum outro importado que tenha superado esse corretivo pra mim. Eu uso todos os dias. Geralmente, quando eu não uso a base, eu só uso ele e ele fica perfeito. O meu é na cor L20. E eu uso um pouquinho no cantinho dos olhos, onde geralmente eu sou mais azuladinha. E qualquer pequena imperfeição que eu tenha de coloração. Mas eu foco principalmente no cantinho dos meus olhos. Ele não faz a parte de iluminação. Ele faz a parte só de correção, que ele se adapta bem ao tom da minha pele. Volto com a esponjinha, ó. Dando batidinha. Eu pressiono aqui. Aplicando e depositando corretivo. Nunca arrasta, tá? Sempre depositando, dando batidinha. E o corretivo, eu preciso selar. E eu gosto muito do pó da Boca Rosa. O meu é na cor Mármore 1. E aí eu venho com um pouquinho de pó, vou vir com a outra esponjinha. Vou vir com uma esponjinha seca. Essa aqui é da Ruby Rose. Aí eu pego e faço uma caminha de pó, aonde eu apliquei o corretivo. Depositando mesmo, ó. Fazendo uma caminha grossinha. Assim eu consigo selar o corretivo, fazendo com que ele dure muito mais e não craquelando. E eu aproveito, faço uma aplicação de pó no centro da minha testa e no meu nariz também. Que é onde tem maior oleosidade. E devido ao uso de máscara em alguns locais, faz com que o nariz não fique saindo, sabe? No queixo também. Fiz isto. Vou vir agora com o bronzer. Esse aqui é o Taupstick da Bruna Tavares. Ele é um marronzinho bem frio, perfeito pras peles clarinhas. Tenho várias tonalidades também. Pincelzinho chanfrado. E eu faço um contorno bem levinho, ó. Um pouquinho acima do meu maxilar. Não faço nessa região tão profunda, que senão eu fico com a cara chupada. Então, um pouquinho acima. E aí eu aplico aqui próximo ao couro cabeludo também. Só pra devolver um pouquinho de tonalidade na minha pele. Como eu sou branquelinha, né? O bronzer ou o contorno consegue devolver essa definição de cor. Fico bem próximo ali ao couro cabeludo. Essa tonalidade também, ela é perfeita pra fazer na aplicação na lateral do nariz. Um contorninho no nariz. Porque ele é bem friozinho. Então, eu pego um pincelzinho de sombra. Bem fofinho, ó. E eu faço bem levinho um contorninho na lateral do meu nariz. Não exagerar, que senão vai parecer artificial. É só pra devolver um pouquinho do formato e definição. Só isso. E aí eu venho com um pincelzinho de pó. Bem fofão. E eu dou acabamento com um pozinho compacto. Esse é o da Dylos. Esse aqui, na verdade, é do meu marido. É a cor D5 médio. É um pouquinho mais escuro que a minha pele. Mas eu gosto tanto desse pó, que eu uso somente pra polimento. Ele deixa o acabamento bem bonito na pele. Então, usando com um pincelzinho bem fofinho, ele não dá cobertura. Mas se eu for usar com a esponja, aí o tom não dá certo pra mim. Mas assim, bem levinho, ó. Ele fica ótimo. E sim, homens que me assistem, invistam nesse pó. Porque é muito bom. O homem tem bastante oleosidade e não quer ficar com a cara parecendo que dá pra fritar um pastel. Esse pozinho é ótimo. Mulheres que me assistem, ó, já investe aí pro maridão. Sem contar que é baratinho. Vou usar o blush. Deixa eu pegar aqui, que eu esqueci. O blush que eu vou usar é o Noronha, também da Bruna Tavares. Bruna Tavares me nota. Eu sou apaixonada pela Bruna Tavares, pela pessoa, pela profissional, pela qualidade dos produtos. Enfim, Bruna, perfeita. Esse, então, é o Noronha. Eu vou vir com o mesmo pincelzinho do contorno. Vou pegar um pouquinho dele. E esse blush é extremamente pigmentado e tem um brilho lindo. Ó, vou dando batidinhas. Espalhando em direção à orelha. E com o excesso do pincel, dou uma passadinha aqui no nariz, ó. Assim fica com uma carinha mais de saúde. Pronto. Sobrancelha. Eu amo, amo, amo essa pastinha de sobrancelha da Mari Maria. A minha é na cor blonde. Dá super certo na minha sobrancelha. Dura muito bem. Tô usando o pincelzinho da Macrylan. Escovo todos os pelinhos, ó. Sem medo aqui de ser feliz. Só penteando mesmo pra cima. E lateral, ó. E quando vocês forem preencher a sobrancelha, principalmente com essas pastinhas, que é extremamente pigmentada, não costuma fazer no início primeiro. Começa lá do meio, ó. Lá do topo. Venho bem retinho do topo alto. Mãozinha bem firme. Faço primeiro a casinha da sobrancelha, que é a parte de cima. Venho arrastando pra parte de baixo, ó, pro centro. E aí, no início, eu venho aqui no comecinho, faço uma linha reta. Preencho o centro. E depois, com o excesso, ó, eu esfumo pra cima, em direção ao restante da sobrancelha. Só isso. Assim, eu deixo minha sobrancelha preenchida, porém, com acabamento mais natural. E esses pincelzinhos assim, ó, são uma mãozinha na roda pra facilitar a aplicação. Só isso. E aí, pra fixar essa bonita aí no lugar por muito tempo... Esqueci. Vou utilizar o Brow Fix também, da Bruna Tavares. Novidade, né? Bruna Tavares reina aqui na minha coleção de make. Pentei o tudo pra cima. E aqui, pro ladinho. Pra cima. E agora, vamos pra maquiagem dos olhos. Eu vou utilizar... Esse aqui é o BT Velvet Caputino. É uma sombra líquida multiuso. Dá pra usar como base de sombra, como sombra, como delineador, como lápis, enfim. Tem mil funções e tem várias cores também. Esse caputino, ele é um marronzinho mais claro, mais frio. Então, ele é ótimo pro dia a dia. Não tem brilho nenhum. E aí, é fácil de fazer a aplicação, ó. Coloca um pouquinho em cada pálpebra. Veio com um pincelzinho fofinho de esfumar. Ó. Sem medo. Deposita. Depositar, vai dando batidinha. E aí, pra esfumar, movimento circular. O segredo também está no pincel. Esse é um pincel de aplicação e de esfumar. Então, também facilita. Ó. Movimento circular, movimento vai e vem. Movimento circular, movimento vai e vem. Assim, a gente já tem um fundinho de sombra mais escurinha. E hoje, eu vou utilizar esse produtinho aqui. Que ele é o BT Melon. Ele é dois em um. Uma sombra iluminador com a textura de marshmallow. Eu peguei a cor médica. O que? Esse tomzinho de pêssego com dourado. A textura é maravilhosa. É muito gostosa. E esse produtinho, como eu falei, pode ser usado nos olhos. Como sombra ou como iluminador. Então, eu amo essa proposta de dois em um. Vou vir com o mesmo pincelzinho. Vou pegar um pouquinho. Dá pra ver o quanto que ele é molinho? Dá pra ser usado com os dedos ou com o pincel também. Peguei aqui. Vou utilizar na minha pálpebra, dando batidinha em cima do BT Velvet. Ó que lindinho. Eu vou usar o mesmo produtinho. Com um pincelzinho fofinho, ó. E vou usar de iluminador. As partículas de brilho dele é um pouquinho mais evidente. Dá pra ver. Não é tão acetinado. Prontinho. Vou fazer um delineadinho marrom. E esse delineado que eu vou fazer é o delineado do cantinho interno e cantinho externo. Essa é uma canetinha da Mariana Saad, que eu sou apaixonada. Marrom e a preta são as minhas duas favoritas. Mas hoje vai ser marronzinho mesmo. Sempre dá uma sacudidinha. A ponteirinha dela, ó. Vai, meu filho. A ponteirinha é bem fininha. Então, é muito facinho de fazer a aplicação do delineado. Então, pra quem tem dificuldade na hora do delineador, invistam em canetinhas, tá? E aí, o que eu faço pra fazer o delineado? Eu dou uma puxadinha aqui no meu olho. Venho do meio, ó. Riscando. Pertinho dos meus cílios. Do meio pra fora. Do meio pra dentro. Fiz o primeiro risquinho do delineador, ó. Fiz um delineado reto. Aí, eu venho fazendo gatinho. Como que eu faço gatinho? Rente a raiz dos cílios inferiores. Dou uma leve puxadinha, ó. Faço o risquinho. Fiz esse risquinho. Eu ligo lá com a outra turma. Vai ficar um buraquinho. Aí, eu preencho. E pra fazer o delineador no cantinho interno, eu tenho que pegar um espelhinho. Ficar bem próximo ao espelhinho. Com o olhinho bem aberto, ó. Opa! Eu venho esticando aqui, ó. Só venho aplicando o delineador nesse cantinho interno. Assim. E aí, eu tenho um gatinho pra fora. E eu tenho um gatinho pra dentro. Só isso. Fiz isto. Na parte de baixo, eu gosto de vir com um pincelzinho bem fofinho, delicadinho. De detalhes, ó. Petitico. E eu vou vir com uma sombrinha. Vou vir com uma sombrinha da paletinha Grill Power, da Mari Maria. E eu vou vir com esse tomzinho de marrom. Esse é um marromzinho mais quente. E aí, eu aplico bem rente a raizinha dos cílios inferiores, ó. Olhinhos prontos. Máscara de cílios. Vou usar a máscara de cílios da Revlon. Esse aqui é o Ultimate All in Only. O aplicador dele é bem petitico. É bem petitico mesmo. Que esse tipo de aplicador consegue alcançar desde os menores até os maiores fios. Então, ele é ótimo. E a Merlin Beauty é uma loja oficial da Revlon. Então, vocês encontram os produtos lá. E olha, esse aplicador é incrível. Vai dando uma leve piscadinha, ó. Assim, ele encaixa perfeitamente do cantinho interno, do canto externo. Da raiz às pontas. E, gente, depois que eu aplico em cima, eu posso aplicar embaixo também. Porque as cerdinhas, ó, são bem petiticas. Alcançam nos cílios inferiores. Só isso. E eu vou aplicar um batonzinho. O batom que eu vou usar... Eu não pensei no batom. Vou usar esse aqui. É o TT, também da Bruna Tavares, né? Que novidade. Que ele é um tonzinho de pêssego. Cor de boca pêssego. Lindo. E pra fechar com tudo e fixar essa maquiagem ao longo do dia... Fixador, também, da Bruna Tavares. Dou um esguicho testa, queixo, lateral e outro lateral. E se quiser potencializar, mais testa, mais queixo, mais lateral, mais lateral. E aí você investe em um leque e dá uma ventilada pra arrasar. Maquiagem simples, fácil e rapidinha pra vocês. Quem disse que pra ficar bonita precisa de muito. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Dá um joinha nesse vídeo. Compartilha com as amigas. Super beijo. E comenta aqui embaixo qual tutorial de maquiagem vocês querem aprender. Tchau, tchau.